A CIDADE NO BRASIL 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 eita bicho é batido na polícia federal é bater no carro da polícia federal caro só voando lagarto que é isso aqui eita o caminhão bateu em mim ainda bem que não é de verdade que senão teria morrido aqui o caminhão bateu em cima de mim o pessoal está buzinando aqui o carro em cima eu liguei o que está alerta mas não adianta o caminho está em cima de mim bora meu irmão sai daí que coisa de doido isso aqui oh meu Deus eu queria voltar para poder ver a placa o voltador e acabei causando um acidente aqui pronto agora você consegue sair né pronto que legal pra escala é parece cara aí bem vindo a monte alegre o que sai do carro aqui o que sai do carro é que não tem como sair do carro retirar sem olhar banco é que pegar o carro de novo Essa seta aqui para fazer o que? Não, não, não! Ai, meu Deus! Lando para frente Para frente Agora para trás Ai, meu Deus! Lando para trás Bom dia a todos. Um belo dia para andar na cidade. Você está a 300 metros do quê? Tipo o Detran? Eita, deixa eu sair daqui antes que alguém bater. Ih, olha a lua ali. Ah, meu Deus! 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 Meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Qual caminhão desapareceu? Eu? Que coisa difícil de controlar, meu Deus! Oxi, oxi! Ih, estou na contramão! Eita! Ai, ai, ai! Que barbeiragem! Bom, aqui eu estou na rua. Farmácia, padaria... Agora eu não posso sair do carro? Eu queria sair do carro para fazer alguma coisa. Serginho Express? O que será isso? Eita, bati na parede do Serginho Express. Esse cara aqui, quem é? O que é que eu faço aqui? Mecânico, PRF, motorista. Me dá de baixo a 21 graus. Mensagem no Qubank. Tem até um celular aqui. Olha que rádio, é rádio? Ah, tá. Se você quiser tocar música, tem que pagar. Aqui é lixeira, aqui é para trancar, configurações. Não sei se sou eu que sou muito ruim nesses jogos. Os jogos são chatos mesmo. A gente não sabe o que é que tem que fazer. A propaganda da Volkswagen aqui. Se bem, está ao contrário o logo da Volkswagen. O VW está M... MA. Hum! Como é que eu saio daqui, meu Deus do céu? Fiquei preso aqui. Ah, tá. Aqui era para ligar e ligar para hoje. Como é que eu faço para sair do carro? Eu não sei sair do carro. Mas eu sou muito ruim. Eu não sei o que fazer no jogo. Ah, ali aqui é farol alto. Ah, eu não consigo fazer nada. Fiquei preso aqui nesse lugar aqui. Eu desisto. Eu vou ficando por aqui. Ah, Secapix? Fiquei preso aqui de qualquer jeito. Não consigo fazer nada. E para vocês só gostar do vídeo. Porque do jogo eu desistei. Não acontece nada. Ainda tem uns bichos. Fica ruibando assim ao redor. Eu não consigo sair daqui do botão. Bom, é isso pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e apostar na gente. Vamos lá. Como é que eu falo aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.